Que missão do Malakai, amigo? Você pegou o Malakai ontem, entendeu? Ah, sim, tô com ele, aham. É, então, porque agora do nada ele aparecer pra mim, ó. Ué? Não é o que eu vou usar, mas... Tá aqui, pra não ficar dois, né? Tchau, Malakai. Ah, uso, ué? Não, só existe um. Não é o que o jogo tá falando. Vamo lá, tem que lutar essa bagaça aqui, senão eu vou tomar um ataque do full stack do outro lado depois. Malakai do hebraico? Vou saber. Você sabe o que é Malakai? Muitos orques grandão e rapazes. E dois crons. Do hebraico? Oi? Não é assim que joga com o Thor quando você anexa seu? É, sim. É, sim. Pô. Paz aí. Isso é um reconhecimento. Eu vou ser obrigado a te chamar de... De uma pessoa muito chata. Gostou do meu xingamento? Já tive piores. Ah, tacar daqui mesmo, velho. Atacar essa daqui? Isso. Ah, pode pegar aí mais um balisteiro. O que é? Do que é? Find your targets. Oh, chê. Eles estão erradando, Josh. Deve o cocter. Take no ar! Pronto. Sim, senhor! Cláudio, não! Ataca os Irks! Bem-vindo! Nós demandamos sangue! Não há nada contra nós! 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 Diga-se, Alcocter! Deve-se! Deve-se para atingir! Deve-se agora! Hámeres! Vá! Ataca os Irks! Ataca os Irks! Encontre-se! Encontre-se! Onde vamos fazer? Estou matando esses caras aqui! Temos saudades de oxígeno, mas deveria não jogar. Oxígeno é legal, né? Oxígeno não vai jogar. É legal, mas eu sinto muito bom jogando aqui. Encontre-se! Encontre-se! Carvalho! Carvalho! É, Zan, como assim você não sabe fazer purificação de gás natural... ...para converter-se num motor? Não sei o que. Porra, velho. Tá de sacanagem, né? Então, mano. Eu tenho que ter 5 faculdades para jogar o negócio? É verdade. Mas o joguinho é bom. É bom pra caralho, é muito bem feito. Pegar alguém que faz, sei lá, química da vida é virar um negócio desse aí. Tanto os cavalos! Os cavalos! Tal! Kazook! Sim! Anão casuais que usam escada versus chad de anão que vão pelo portão. É uma luta descansada. Melhor, anão! É uma luta descansada. Ataca os arcos! Onde está o arco? Thunderous! Thunderous! Strikeout! Toda vez que os anjos chegam no ciclo 100 é um milagre, é verdade. Mas depois do ciclo 100 é desgraça completa. Vou dar uma mamada ali e ver um jogo? Como assim, Brave? Essa hora o cara tá assim. Cara, você sabe que são 19 horas da noite ainda. Calma aí, parceiro. Pode ser que esteja chegando. Muito surpresa na direita agora. O que você tinha falado mesmo dos caras? Que cara? Que cara? Tá chegando para os arqueiros? Não, dos caras da muralha. Que anões cheiam pelo portão, aí todos os caras enfrentam todos os caras. Que caras que estão indo? Agora! Não! E aí? Que caras que estão lá? Que caras que estão lá? Vem atrás todo o golpe. Estelares, não é meu tipo de jogo. Não gosto muito do jogo de naves. Estelares é muito bom. Bombeiro de bombeiro. Liga longe, liga rápido! Herbal Space Program Prontos para atacar E ele já é horrível Aí depois ele chamou um cara pra ajudar eles Pra fazer a vici pra ir pra lua e voltar E aí eles voltaram com conhecimento e o cara passou pra eles Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus Esse cara fez uma faculdade em 3 dias Pra poder jogar o jogo Pra poder ir pra lua e voltar Tipo, tem todo o sistema e esse cara pra lua sofreu tanto Sai daí, Juro Bombardeiro Vem cá Vem cá Vem cá Gostou da resposta? Achei A munição do Juro Bombardeiro aí Quem é senhor? Tá indo pela sua direita aí Obrigado 10 reais 10 reais? Pera aí então Basta o engenheiro Nossa, cara, tirou meu engenheiro velho Olha o tipo desse cara Caceta Meu engenheiro Meu engenheiro Olha o tipo desse cara Meu engenheiro Caceta Você joga Warhammer? Não Eu vivo Warhammer Nunca joguei É bom? Tem um cara que acompanha que fez um Excel Para calcular o combustível que você precisa para as coisas Matem Matem Tô doido velho Acho muito foda Acho muito foda que ele conseguiu jogar Mas porra é muito trabalho Jogar o que? O cara fez um Excel para calcular o combustível que ele precisava para gastar O cara É que você não viu o cara que a gente viu jogando O Oxygen Not Included Já vi alguns O cara era aquele química com jogos Aham Mas a resposta simples é que tem coisa aqui na lore Não dá para replicar da lore Não dá para replicar do jogo Mano Esse Malakai Ele está amaldiçoado aqui Acabei de me mandar embora Malakai É porque você existe Vai ficar vagando aqui Vou atirar esse negócio aqui Você tinha uma luta aí? Acho que sim Tá, deixa eu colocar esse priest aqui O High King O High King O High King O High King Não vai não Helrin perdeu todo o respeito comigo quando ele pegou o timo Ah não, cara E aí Helrin Ah E aí Que eu não falo com esse tipo de gente Esse orgulho é disso? Eu me orgulho, me orgulho bastante para pegar o timo Esse é o herói de vocês aí Esse é o herói de vocês aí, gente Tá Decreto disponível aonde, velho? Talcinho não vai lutar Aqui Eu estou recrutando ainda Aqui Eu estou recrutando ainda Legal Legal que Minhas tropas são basicamente as tropas do Zen Estamos aí para isso Estamos aí para isso Todo mundo odeia o Helrin, sim ou claro? Caralho, mano Ô, louco Quem falou isso? Calo o frango aqui Ô, louco, calo Partiu que eles chamaram o Helrin vassalo E depois de tudo a guerra é o império que os afetos são meravis Ai, gente, o que é isso? Meus amigos, qual que é a pilha de vocês? Eu processava Manda um oi aqui no meu chat rapidinho para vocês verem o negócio Né, sangue? É Manda só um oizinho aqui no meu chat rapidão Os caras não falaram nem no meu chat, né? Os caras vêm para cá só para tomar ban Você vê Ô, os cavalinhos de escalador já eram, né? Tão três cidades restantes, mas estão sem exército Nossa, o Carl Frango veio aqui me humilhar no meu chat aqui agora E agora? Tá, as clareiras da perdição E agora eu não vou fazer nada E aí, Cal? A clareira da perdição foi perdida? Foi Aí é foda Que que isso que é Aranessa? Você tá em guerra com ela ainda, né? Tá em guerra com Aranessa? Não, ainda não Eu fiz paz com ela Eu vou aceitar então o tratado de paz Pra ela me pagar 380 Eu tô mais em guerra que o Ish Que tá com todas essas ruínas aí na esquerda Uhum, aceitei só pra ganhar o dinheirinho Pois não, calma, três, não quero O que você falou, Harry? O seu fã tá aqui e aí, TPXs Olha lá, pelo menos tem um fã na minha vida Link é esse daqui, Andrew, aqui ó Tom é aí, Link Joga um Kenshi 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 é daora, velho Mas eu tô jogando bastante Battle Brothers Muito Battle Brothers Inclusive E aí, Angro, beleza? Sejam bem-vindos, amigos. Mas quem enche é legal. Dominar o anão gordo? Cara, tem um cara que fala que é meu rei aqui, sabe? Mas eu não sei lá, cara. É, vou pegar as tropas de volta aí. Não, eu tô conversando com o chat aqui, Zangz, aí é metajogo. Zangz, aí é metajogo puro, vocês falam, ah, vou pegar as minhas coisas de volta. Eu colo vários de Gunftones, eu tenho passarinhos. Eu tenho passarinhos, vai ver o passarinho que você tem. E aí, Pablo, beleza? Presa negra e cara que frag. Onde é cara que frag? Vou vir pra cá pra defender aqui. Eu tenho que acertar aquela cidade dali. É que provavelmente não vai vir pra cima, vamos pegar de barras também. Tá de boa. A hora dele chegou, então, cara. Relaxa, relaxa que eu tenho um plano do TPX. Boa. Eu tenho um plano, relaxa, relaxa. Sim. Sim. Como é que tá o acampamento? Você é o acampamento. Passa pra cá. Eu vou pegar ele. Cara, vale a pena fazer esses caras aqui de vassalos em acampamento de Orion? Olha, primeiro que eu acho que sem mod você não vai nem conseguir fazer eles de vassalo. Sim. Só deixa fazer culturas do seu tipo e que sejam julgáveis, tipo o Sr. Lendário. Sim. Se der a opção. Eles não tem muita cor... É, eles tem, na verdade, o Guerreiro Elegente é forte, né? Eu quero acabar com esses caras aqui. Vamos bloquear esses exércitos. Se eu conseguir bloquear, eu vou descer e vou vir pra cá. Fracasso. Tá, então eu vou ficar ali porque senão eles vão pegar a cidade. Aqui eu consegui salvar aqui. Aqui eu vou perder ali. Tô fazendo emboscadinha aqui. O Sr. continua na vida dele. Opa, como é que você rebeldeu esse queijo que o Sr. bateu na... Rolação de Nagashi pra mim? Doors, hein, gente? Vem pra cá. Acho que tem mais um matador pra pegar aí, né? Show. Agora tá sem um do stack de matadores. Nossa, cara, eu vou matar na próxima. Eu vou pegar ali. Talvez esses caras venham pra Libaras lá em cima. É, a parada dos matadores aqui continua não aparecendo. Então eu não sei qual é o tempo que eu ganhei dos dragões. Precisava forjar umas paradas aqui, velho, que tá ficando complicado a armadura. Ah, eu não consigo ver pelo outro, mas não consigo ver aqui, ó. Dragon Slayer da resistência a fogo 25% e o Leão da resistência a ataques a distância 15%. Show. Tá, eu vou tentar fazer um bem boladão aqui, ó. Que caras... Esses mortos aqui, ó. Eu tô lascado. Eles vão começar a pegar numas... Vou ver com esse exército aqui pra cá, tem 19. Eu podia recrutar um... Um herói aqui, né? Vengeful Rumelord. Vengeful Rumelord. Vou recrutar um herói... Ih, não posso. Deixa eu pegar um nome pra esse rapazinho aqui. E com certeza deve ter algum. É, não tem nada pra fazer ainda. Esse daqui... Tá. Bergon... Quer demorar pra postar os vídeos com os anões? TPX, eu faço uma ediçãozinha nos vídeos, sabe? E... A edição que eu faço eu corto os loadings e também corto as batalhas do Zang, né? Aí pra renderizar tudo demora um tempo. E... Também eu... Eu casei, fiquei uns dias fora aí, né? Aí acabou atrasando. O Zang já... Já tá bem avançado. Alô? Ih... Ele caiu, gente. Caiu. Ele caiu, gente. Caiu, mas voltei, eu acho, hein? Tá ouvindo? Acho que deu bom, acho que deu bom. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tá, tá bom. Tô. É só não dar D5. Quer salvar aí? Calma aí. Dá um save antes que eu caia. Você não vai cair durante o save, senão eu corrompe. Putz. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A gente vai cair em todos os vídeos. O Zang é seu pai perdido? Sim. E esse pigodinho de Pablo Escobar? Cara, esse aqui... É o charme, né, cara? Acesse as tropas por 2100. É, né? É, né? Por 2100, tá bom, né? É, Pablo, você não é o único Pablo dos Pablos. Tá mal. Zang, esse é o pai perdido. Ó, o que eu falei, os caras iam pegar numas ali. E os caras fizeram emboscada na minha frente aqui, ó. Me encarar aqui o Rudy. Proceso canal do Zang, hein? Foi nele que você escutou. Ah, ele tá falando de Skobar. É, precisa ser o seguidor aí. Ai, rancor. Tenho muitos rancores, Zang. Muitos rancores. Nossa, faz tanto tempo que o meu livro não sobe tantos rancores. Tenta de começar mais 50 da facção. Tá, eu não posso pegar ali. Resetra tem aqui nela. Tem que pegar essa cidade. E a gente volta pra Resetra, bate nesses caras e consegue pegar tudo. Como que essa facção de Norsk'a tá aqui, velho? Semente do Renascimento. Repõe vida dos combatentes. Legal, província garantida, bom. Tesouro. Sim, babã. Sabia que ia virou. Tá, eu tô lascado aqui agora, mas eu tenho que ir pra rir, velho. Todo turno nos fala isso, velho. Resolve essa treta aí, caralho. Cara, eu não tenho como, Zang. Confia. Os caras estão querendo a minha morte. Opa, desculpe não. Dois alcaídes. E o último slot. Onde tem orcs, eu vou atras. Me dê de novo, minhas terras. Olha lá, Libaros lá em cima. Takenga. Sim. Olha quem chegou na Lâmia. Chama o blusão pra jogar coque também, é uma boa. E aí, Gameleon Machado Vermelho. Vai me ajudar, amigo. Eu, eu desafio a Terra. Dá licença. Keurin casado e o Zang não. Tá avançado você, eu tô aqui. Casei. E aí, João, beleza? Ih, mete o Budwing aqui ainda. Tô casado. So be it. So be it. Ah, voltou agora mais um negócio. Preciso matar mamutes. Construtus. Hidra. Dinossauro. Sauros pavorosos. Lidar com ele. Venha pra cá, lida com ele. Eu vou colocar aqui também, ó. Ameaça lagarto pra ganhar mais força da arma, matar corpo a corpo e bônus contra grandes a lutar contra lagartos para os matadores do exército. E aí, sim. Eu vou procurar o clã e o infinito. O Zang sabe do perigo? Sabe nada, cara. O Zang... O Zang não sabe de nada. Isso não está de acordo. Cara, talvez eu caia numa bagaça aqui, Zang. Uma bagaça chamada emboscada. Garnhunhut? O que é forte é o Mustard! Mustard Arms! Eu vou responder a minha vez. Você tem o meu poder. Quero tentar bloquear esse exército aqui, olha. Fracasso, que desgraça. A deusa Amazônia Zang é um negócio de verde. Fonte Arial 12, né? Olha, o Malakar tem uma skill chamada Amigo de Gokur que Félix. Tem. Credo. Como assim credo? Não, falei alto, desculpa. Vou colocar aumentar a mobilidade. É, o Malakar chama o meu vizinho. Mas não vou pra cima dele ainda não. Talvez com esse exército aqui. Chequeiropolis deve ter... Ninguém tá vindo pra cá. Nossa, o Zang tá cheio de ferronete. Tá brabo esse exército aqui, hein? Fez com a intenção de te ajudar, velho. Altos recursos foram investidos. Inclusive, tá até ali com a berrante da caçada selvagem, velho. Já tô vendo tocando berrante, já. Tá brabíssimo. Fez-me como seu exército. E eu me lascando aqui no meu canto. Não, vamos atacar os mortos-vivos. Do lado de lá e de cada montanha. Vai ser uma boa ideia. Tô sofrendo que nem cachorro aqui. Tá complicado, cara. Eu nem lembro o que o Marco de lá faz aí, Frit. Aí a gente vai descobrir. Apanhando tudo quanto é canto. Ih, olha lá. Falando isso. Fontes da vida eterna. Senhor Anão. Vitória heróica. Ih, cara, se mataram aqui, Zang. Cara, se o jogo falou que é vitória heróica, quem sou eu pra contestar? E ele salvando com medo. Obviamente. Toma, vitória heróica. Ih, jogo. Vai ser uma lacaíta fora do exército? Uma lacaíta ainda. Coloquei a berrante do ano ou não, né? Cara, diz a lenda que sim. O jogo me deu berrante, né, Frit? Por que não? Ele vai fazer o Senhor para os homens lagartos? Não, porque já acabou a campanha, Pablo. No momento só tá a campanha ativa do Co-op. Ah, e a dos exilados de Nehek. O resto já foi tudo. Ah, voltou o corno, né? Existem orcs ainda. É, vou puxar você, mas você tá bem longe dele. Desculpa. Só para ver os outros anões juntos. Eu vou, eu vou atrás, cara. A hora que a gente vai atrás, não tem problema não. O Zang meteu um spoiler para o Pablo agora, né? Não, eu só falei que acabou as campanhas. Ele queria resgatar o nome. Não tem problema. Aí não, né, Frango. Dizem que eu ia falar sobre como as Amazonas se reproduzem, mano. Você já falou sobre isso. Já a galera da live no dia que eu tava jogando de Amazonas se empolgou um pouco no assunto. Helmut, o que tu queres? Acordo comercial. É. O problema é pegar os machados do Taurox, né, Franch? Tem que enfrentar ele que é a sorte de mim ainda. Morgru Assombrador. Cadê o Morgru? É muito bom se eu conseguir colocar um... É uma praga. Ora, ora, ora! Se eu não peguei alguém, eu peguei. Nossa, nossa. Isso aqui é uma arma, não é? Encontra-os! Ah, é. Plana de Personagem aqui embaixo. O Zang está matando muitos Orcs. Trabalho principal esse! O High King move! O High King avançou! Retake os Realms! Para a guerra! Está chovendo também? Está chovendo, Pabllo! Armados e prontos! Caste-me as runas! Lord of Clamorgren! Lord of Clamorgren! Confederação, emboscada frustrada, roubada do inimigo, engenharia de combate, emboscada revelada. E tecnologia pesquisada, boa! Ah, os grudges serão fechados! A última cidade do Henrique! Esse aqui deve estar passando o rodo lá em cima! Só estou brigando em quatro frontes aqui, o negócio está louco! Saquei a segunda região, a seguinte região. Nossa, um rancor lá em Essen, lá na caixa prego! Nem a pau nunca na vida! Está doido o jogo! Está maluco! E o cara aqui, olha! Não estou a guerra com ele, mas tadinho! Eu estava! Zang passando o carro! As o�yspirem vai me pegar aqui! A passagem! Vou ter efeito! Como eu vou descer reto! Eu vou ter efeito! Eu vou descer reto aí. Pois é, não vai! Talvez o cara da clareira me ataque agora para eu vir de marcha! Confia! Gente, como pode Deus tirar tanto cabelo da nossa cabeça e colocar na bunda? É a pergunta do momento né. Vamos ir pra frente desse cara daqui. Finalmente os questionamentos vários estão sendo feitos. Vamos começar a vir aqui. Suba da... Vamos pra aqui... Ih, esqueci de colocar o carinho aqui. Sim, mas vamos! Vamos lá! Prontos? Reacte-se para a guerra. Não há razão por isso. Sim? Está feio em público. Que bagulho. Barranco dos ossos. Parece que até nos anos atrás eu jogava muito com os Orcs. Mas nem faz tanto tempo. Eu jogava bastante com Orcs ainda. Mesma quantidade que eu joguei de anões, eu joguei de Orcs. Sempre uma campanha para cada cultura antes de eu resetar. Não! 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 Acordem! Quando chegar ali em baixo vai ser pior ainda uma parada para Siberia. E aí Vegitafro beleza? Você viu o porque, né? Uhum... Clima inadequado! Nossa! Deixa eu fazer o sacerdote aqui. Que meu amigo vai ser bom! Fonte da Vida Eterna Fonte da Vida Eterna Fonte da Vida, Fonte da Vida e Terna Província é garantida. E aqui eu vou só fazer... Cara, é horrível isso aqui pra mim, né? Não sei. Como é que tá o clima aí? É laranjinha? É vermelho, pô. É. Então é. É arpanado isso aqui, na verdade. Tá, vamos colocar runa da velocidade, runa da cólera e destruição pra ter dano. Aqui essas melhorias eu não vou fazer, eu vou focar nesta região daqui, ó. Isso aqui não dá mais dinheiro, né? Controle pro... Essa cerveja anã, a gente vai... A gente ganha grana com isso, né? Sim, é recurso de comércio. Tá, mas eu vou evoluir isso daqui antes. Será que vale a pena? Aqui não tem nada pra produzir, tô produzindo isso daqui ali. Isso daqui dava pra colocar nível 2, mas ele tá upando. A nós tem a acampar, Pablo, mas ele é meio fraco no Armor 3. Comparado com o que você ganhava de reposição no Armor 2, eles deram uma reduzida. Por exemplo, a facção Nitzint, que é uma das que tem a pior reposição do jogo. Se você for numa região com clima laranjinha, né? Essa daqui você só perde 8%. E você acampar com a facção Nitzint, você já não recupera nada. Vou colocar um negócio de produção aqui de controle. E bora. O nível do Lorde... Ah, sim, 25. A gente tá muito, muito avançado. A gente tá jogando rapidinho, na real. Na real. Por que a plantinha não foi atendida no hospital? Por que só tinha médico de plantar? Ah, não. Você quer brigar com o demônio de Nurgoy? A gente briga, briga com todos. Parece que eu vou ter que caçar um gordinho agora. Médico de plantão é sacanagem, hein, Cleitão? Você é bem? Essa é. Mas é boa. É. Você que tem um gosto questionável pra piada. Arkhan, acessa as tropas. Pensei que ele ia declarar guerra. Difícil você tá batendo os inimigos dele? Pois então. Mal sabia ele que ele será o próximo. Eu acho que você deve ser o primeiro ou eu devo ser o segundo já do mundo, né? Capaz. Pelo que eu tô vendo as barrinhas ali. Facção destruída. Rito do despertar. A crema do fim. E a guardando do Zang. Calma, rapaz. Emboscada revelada. Confederação. Seguidor pro Durak. Não é lógico! Uau, que rancor top esse aqui. Eu também peguei o Ravord S lá que você pegou. A recompensa é dois de tesouro. Dois. Dois, dois, dois. Dois. Dois, só dois. Simplesmente incrível. Opa, o Belegar tá vindo aqui até cá também. Boa, Belegar. Vamos junto. Nossa, mas esse exército tá um lixo. Não posso ajudá-lo. Cara, vamos cercar essa cidade aqui. E ver qual que vai ser desse tal desse rei. Isso lá no tamanho aqui. Derrota corajosa. Dádiva do caos. Armadura. Vamos colocar armadura no senhor porque ele tá level baixo. Um dos antepassados nos... Cara, esse aqui ele dá... Cuna dos antepassados dá... Dá inabalável, não dá? Não lembra, hein? Vou colocar nos marteladores. Barba longa, na verdade. Vamos só rodear. Tome de slay os velhos. Nossa, Cleitão. Essa daí foi boa, mas eu não posso falar, cara. Pesada, Zadora. Foi pesadíssima, na real. Não foi pesada, foi muito pesada. Minha axe pereza por guerra. Tome de slay. Tome de slay. Últimas palavras, Henrique. Pronto. Você tem minha alegiência. Tá acabou com a facção dele? Acabei. Tá, você aqui tá se lascando, né? Vai demorar uma cota pra você se recuperar. Vamos jogando aqui o sinho pra cá. Finalmente, você entrou no exército do sinho. E você vem pra cá. E aqui a gente coloca emboscada. Eu sei que eles não vão vir, mas é só pra esconder no mapa. Runa, runa, runa. Minha axe pereza por uma liga, hein? Opa, calma. Dá pra colocar afiar armas. Que é melhor. E o próximo a gente pega o bagar ali. Onde? José, exército tá pronto. Você é pra onde? Acho que vou brigar com os von Karsten, né? Vou pegar essa parte que eu não montei aqui. Numas tá com defesa. Vamos defender Numas ali. Quer dizer, é capaz de eles fazerem um bagulho muito louco Numas, mas é a vida, né? Acontece com as melhores famílias. O povo adiando lá embaixo, eu precisava de armas e armaduras. Muito item encantado, eu preciso. Vamos ver aqui, 200. O que a gente pode fazer? Armadura, habilidade de escudo de ferro-chefe. Precidência dando mais de 10%. Muito bom, hein? Vamos ver. Vem apagar. Muito bem. Vamos fazer essa escudo aqui, que é uma armadura. Ih, você clicou em alguma coisinha? Não. Ih, rapaz, pelo jeito vai cair. Tô tentando forjar. Ah, não, agora forjou. Dizem qual é o seu tipo de demônio do caos preferido. Se for questão de qual deus, Nurgle. Acho mais bonitinho. O que é o seu tipo de demônio do caos preferido? O que é o seu tipo de demônio do caos preferido? Eu imagino um demônio e imagino uma coisa igual de Nurgle. O que? Um frango? Já vejo o frango. Pera aí. Hoje tem decreto. Opa. Nossa, Cleitão. Nossa, você tá... Tá pesado isso, hein? Ué, tem pessoas fazendo uma coisa muito pior na Twitch do que ler piada pesada. Não, cara. Essas daqui não dá nada. Essas daqui dá probleminha. Dá nada. A pessoa fez coisa com ele. Calvície. Agora sei de ser calvo. O cara mandou um bagulho de calvo pra mim, velho. Como curar calvície? Primeiro tenha cabelo. Depois pegue um pente e coloque o cabelo pra cima. Agora aceita ser calvo. A calvície chega pra todos. Olha o tipo do cara, velho. Brabo. Acordo comercial, quero. Ô, Frank, você é calvo também? Miawing. Aceita, acordo. Claramente que não. Tem quantos anos? Que campanha estão em andamento? Essa daqui e a dos ex-lados do Nerec. É, os caras me atacaram. Expedição, aonde que foi isso aqui? É que você circula, né? Ah, não. Gorgazã. Tá, eu sei onde que é, beleza. Dezesseis anos tem tempo ainda, frango. Relaxa, relaxa aqui. Um dia. Agora lá. Agora lá eu vou recuar. Nossa, os caras têm muito guarda da tumba. Nossa, os caras estão pesadíssimos aqui, Zang. Recuar. Acho que eles vão vir pra cima. Não, não vieram. Ele tá vindo outro exército lá embaixo dela. Uhum. Cara, neles vai declarar HRM de novo. Vou te chamar, não, porque ela tá muito perto de você. Eu ia mandar aquele exército que eu fiz agora pro Azag, mas agora eu vou mandar pra cima dela. Uhum. O Belegar não faz a parte dele, sabe? Cara, eu não vou falar nada, porque eu tô meio que... Uma situação estranha aqui, velho. O que é que você quer, meu amigo? O cara me declarou ganhar pra mim. Rebanho do Assombrador. Normal. Sim. Agora onde que ele tá que é a questão. Um dia descobriremos. Ô, Cleitão, mas a minha barba também é falha, velho. Não tem como não. Ah, tá, já sei. E eu aceito, aceito, tá aqui de boa, cara. Não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? O que é? O Grimnir, a Axe, thirst. O High King, Axe. Já, já peguei ágil. Dragon Slayer. Bônus contra grandes. Deathbowl, roca antiga não. Repor cropas. Flamina mortal. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá, vou pegar essa cidade daqui. Perder o menor número possível de tropa. Vamos só rodear aqui, chegar com o nosso exército principal e começar a subir com os dois juntos. O meu exército principal tem quatro, nossa, tem o inferno único, o Al-Qaeda, eu tenho que substituir algumas tropas aqui, eu não entendo. Fazer uma emboscada na floresta e deixar perto do exército do Heurin. É, meio por aí mesmo, é a ideia. Se eu chegar no exército lá. Pronto. Não mexeu aquele lá ainda, você recua, né? Tem um monte de item, isso é muito bom. Cervejeiro. Heurin. Foi. Você mexeu aquele exército, você recua ali embaixo? Não. Não. Tá, então não mexe ainda não, espera aí. Tá. Tô indo pra cá, ó. Tô indo pra cá, ó. Iron Will. Tá, vamos fazer o seguinte. Isso vai dar certo, mas vamos ver. Eu tô vendo o que que eu tô upando, o que que eu vou upar aqui agora. Fala aqui, ó, perto da minha aura aí. Tardeiro, esperei que eu tô só vendo uns caras que querem aumentar a renda não. Vou botar tecnologia especialista também não. Então, óleos de águia ou flecha, disparos e explosivos com o Malakai, qual que é melhor? Eu vou dar mais alcance e o outro vai atirar mais de perto. Parece que quando ele vai matar no dirigivo depois, perder alcance é meio ruim. Então é melhor ter rodas de águia. Tá. Pode falar o que que cê vai falar? Aquele exerceco lá embaixo, eu deixei meio moscada perto. Eu deixei na aura lá. Esse cara aqui? É. É. Só ficar parado aí dentro. Ai, meu Deus, socorro! Ai, socorro, eles tão me atacando. Tá bom assim? Tá. Boa. Tá aqui, eles vão vir pra cá. A vontade de atacar na HXR é grande, porém eu sei que a Bronca é maior ainda, meus. Os Precisores de Matador de Papel, acho que vai dar muito bom. Acho que Numanz não aguento esses caras nem a pau Tô chegando com três exércitos por baixo Acho que eu vou só segurar mesmo ali Eles vão pegar lá em cima Mas eu vou pegar eles ali também Você não consegue ficar um pouquinho mais perto? Meu carinha está quase na borda Se não acho que aí não vai pegar Tô beijando teu cara agora Irmãos de machados Posso tentar segurar fontes de novo Não, a gente vai perder fontes Tá, então vamos fazer o seguinte Não, mas tem um pouco de defesa Vou tentar colocar aqui uma emboscada Por causa desse exército dele daqui Que alcança certinho Numanz Preciso de dinheiros Aparentemente fazer quatro exércitos consome dinheiro Pior que consome, velho Eu espero Tanto tempo para uma emboscada E aí Esse meu senhor guarnecido vai ficar aqui, eu acho Não tem muito o que fazer Se eu for pra fontes, eu vou levar uma chunchada ali Pra eles que o pessoal chegar Construção danificada aqui Tá, eu vou demolir essa construção Vou precisar de alguma coisa que me desse ordem pública Com o controle Barril, né? De chope Breja E o cara falando É calvo porque não vejo cabelo nenhum Em seu capacete Aí, você tem um ponto, João Mas já saiu uma hora Dele sem capacete Com longos cabelos Mas é mod, né? Não é oficial Longos cabelos nulos O que eu falei que ia atacar Essas camrys safados Ih, rapaz Tá Eu tô fazendo a limpa lá em cima Vitória heróica Tá Não, obrigado Quando virar o turno Você cerca a cidade lá E eu vou te dar refunço Que isso, torrão Você chega na live Não darei boa noite Manda um link de uma imagem E acho que eu vou clicar É vírus, é vírus Então É disso que catar é preciso Tem até medo, velho Deixa eu ver Se eu cair é porque eu peguei vírus Nossa Um sentinela terra-cota As runas foram fechadas Retire os Reis! É hora! Que... bom! Bom, Grimnir! Rune, Rekki! Apenas contra o Grimnir! Senhor do Clã Borgrim! Eu só começo! O que? Eu nunca poderia me derrubar! Um lugar! Ah, eu vim para o Mãe! Minha arbre é uma estratégia para a guerra! Vamos para a glória para os ancestrais! Os homens! A experimentação é o meu único mestre! Eu... O matador aqui! Um rug? Acabou! Ah, dá para a gente tentar acarar os dois ali, eu acho! Então... Eu vou parar na bordinha nesse ataque! Desculpe! Não me perdoe! Eu acho que eu só alcanço um! Não, alcanço os dois! Cara, vamos atacar primeiro a Rainha, né? Vê se eu vou aparecer de reforço aí, né? Vai aqui! Vem a Rainha! Ah! Os grudges serão fechados! Fugiu! Me subiu, se você puder! Vamos fugir com os dois, né? Boa! Você não alcança? Não! Para um pentelésimo! Boa! Eu não consigo andar mais, não! Ah, de boa! A gente fica aqui de boinha! O que você quer? O que você quer? Tá aqui, eu acho que eu posso tentar ficar paradinho aqui Vocês talvez venham para cá por causa dali Lá em cima eu estou perdendo tudo, eles vão pegar a Galbarazza agora Só que tem um pouco de defesa Aqui não tem nada de defesa, eu poderia fazer essa defesa Ah, então vamos ficar tranquilo que mods da Miawing eu já vi todos A galera já foi para todos os limites e voltaram A galera já foi para todos os limites e voltaram A galera já foi para todos os limites e voltaram A galera já foi para todos os limites e voltaram Quatro turnos não dá tempo de ficar pronto Eu vou castrar as ruas Eu vou, se você quiser dizer assim Então vamos isso daqui Esse reguarnecido vai continuar não se movendo Cara, é horrível isso daqui O que que é horrível? Eu vou acertar Esse meu exército aqui que eu fiz um terceiro Ele está horrível, deu ruim Reclando ele Você vai ficar aqui paradinho Construções danificadas, vão continuar danificadas Construções danificadas, vão continuar danificadas A gente vai escolar mais alguma cor comercial aqui, vai aproveitar Pois então Agora A Zarina te pede bem-vindo A Zarina te pede bem-vindo Um prazer, e um prazer Sabe quem que talvez aceite comigo? Nagashi Vai virar melhor amigo dele aí O Empire Vai ter porrada nele daqui a pouco Nossa, eu pedi uma cor comercial aqui Coloquei pra equilibrar a proposta Vou ganhar um de dinheiro Em troca Essencial O importante Ah Faz tempo que eu não pago Não pago impostos, né? Ah, não seja por isso Não, eu tô sem dinheiro, nem venho Se pediu é porque eu quero pagar, né? Não, 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 não Eu vou, por aí Exigir Make it snappy, I've got work to do Cara, bugou meu acordo aqui, eu acho Cara, bugou meu acordo aqui, eu acho Acho que eu tava falando boas vezes Ué? Você tá querendo... Um mil? Um mil? Um mil? Mil cento e dezesseis? Eu só coloquei infinito zeros, mas o jogo parou aí Não, recusei, casca doido E o Arthur, boa noite, tudo bem? O cara tá querendo me falir, time? E aí? Era pra ter saído muito mais zeros aí, mas... Da pra gente, você não tinha Quem diria? Eu tinha tudo Mil e pouco Nossa, você tá muito longe Você tá ganhando quanto por turno? Uns quatro mil já Ah, ele tá perto mais de você Eu não vou te chamar não Eu tô ganhando cinco e novecentos Cara, como é que você tá ganhando tanta grana, velho? Simples, né, velho? Você tá fazendo tecnologia de dinheiro? Ah, eu fiz algumas Eu tô com muito exército, cara Eu fiz uma porrada de exército também, né? Tô lotado também, velho Tá, os caras invadiram aqui de novo Zan, eu tenho que justificar de alguma forma, cara Você já chegou no Gringor? Não, ainda não Não sei se ele tá vivo ainda, Arthur E aí, decisão, boa noite, tudo bem? Pessoas maravilhosas A gente vai ver Eu tô aqui 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 Ah, é a mesma coisa Tô tentando justificar o porquê que eu tô tão pobre, cara Ah, eu já vi esse mod aí, Jato Provavelmente na próxima campanha eu vou ativar ele Pra testar Vengeance! Vem! Vem! O High King! Vixe, agora apareceu até o ar, cara Onde? Aqui, ó Todos chegando num lugar perigoso aqui, né, velho? Fronteiro dos desertos do caos Nossa, você tá lá na caixa prego já, cara A minha renda subiu agora pra sete, oitocentos, não sei porquê O que aconteceu, velho? Eu perdi alguma coisa importante aí Tem por que você nunca baixou o mod de animação? Como nunca, velho? Eu uso o mod de animação Mas aquele de sincronização não tem ainda no 3, é só pro 2 E na época que eu jogava o 2, não existia Eu perdi a guerra Não, velho, velho Tá, esse cara vai me encher o saco aqui embaixo, velho Gente, tô jogando numa campanha com Grombrindo Agora todos anões voltaram e declararam guerra contra mim Tem como reverter? Vixe, você conseguiu fazer um feito muito válido, hein, velho? Nunca vi Não, velho Reverte na porrada Será que esse cara aqui eles entram? Acho que não Ah, eu já usei esse mod no Warhammer 2 Tô, mas sinceramente Dá mais problema do que... Vamos dar uma olhada se eles entram Não, não entram, ele tá incontestável Menos um É, se for invasão dos anões não tem muito o que fazer, velho Elrin ataque, os duvos Calma aí Imediatamente Eu tô fazendo umas pelipécias aqui Vai continuar emboscada aqui Vou atacar de novo a rainha, hein Espera aí, chega perto Ixi, podia atacar Ah, de boa Ah, agora ali não tem como ela fugir, né Esperamos que não, né Bom, estão juntinhos no desfiladeiro Eu alcanço eles de novo, consegui chegar mais perto? Consigo chegar um pouco mais perto, sim Calma aí Posso tentar... Ou você alcança eles? Cara, não alcanço, não consigo andar, só em marcha Hum... Bom, eu alcanço... Eu alcanço o da direita ali, o Rei Senutame Se você quiser ficar em marcha, eu ataco ele Só fica na bordinha dele Pronto É É Ah, uma porrada, hein Porrada neles Só deixei equipar umas runas aqui Hum... Esse daqui... Evasão... Você... Primeira vez que nossos exércitos lutam lado a lado Primeira vez, de fato Podia fazer um mod do Bolsonaro rebaixado pra jogar no Boney Lorde Que? Meu Deus Pelo do céu, Cleitão Eles voltaram da morte e declararam guerra contra todo mundo Na Odipromacia, todos estão com uma característica Que é o único chamado Avatar da Vingança É, invasão isso aí Chegou isso aí no patch 1.1 Chegou isso aí no patch 1.1 Parece que algo aconteceu nessa... Nessa pirâmide Nossa, tá cheio de caratera aqui, velho Chegou isso aí pra te ajudar, velho Falei, Arsenal Pesadíssimo Pô, pare de mexer em ele, faz um favor aí Calma aí, cara Que caceta, sumiu Ah, pra ele vai ver Que caceta, sumiu Que caceta, sumiu Que caceta, sumiu Que caceta, sumiu Caceta, sumiu Que caceta Ilha Pouco Pouco Na verdade Para as pintaes de carteras Pra ser um monte Bichinho parrudo! Vou acabar com meus canhão aqui porque eles são doídos se eu jantar fogamentos. Engenheiro, fica mais ou menos por aqui. Você aqui, você aqui. Engenheiro! 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 A máquina de guerra está pronta! Os clãs se unem! Um canhão! O fogo está pronta! Ok, acho que estou pronto. Atenção no dirigível lá, hein? Já que você nunca viu ele em combate. Pronto? Estou vendo. Estou esperando a vida acontecer. Está pronto. Ah, eu tenho que estar pronto? Desculpa. Mais! Não! Estou indo! Apenas por aqui. Vamos lá! Preparo para o bichinho! Apenas por aqui! Ele é um fio! Apenas por aqui! Um fio de vingança! Eles são um cunhão Zorgon? Acho que é um cunhão normal. Tá forte esse negócio, velho. É porque do lado direito e esquerdo ele tem seis cunhão, né, velho? Uhum. Ué, parou de disparar? Não pode impedir nada. Não pode impedir nada. Acerto, um só. Tiro do enxame da tumba. Acertei, Law! Reforça os inimigos, se aproxima. Nossa! Você que seleciona onde que ataca? Esse sim. O tiro normal dele é o tiro da frente. E aí os outros são 4 tiros de cada lado. Não entende. Você fecha aqui pra mim? Esse lado direito aqui? Vou tentar. Vou virar as chamas aqui já. Para o alto, rei! Vamos lá! O problema é só que ele é muito lento, obviamente. Daryl, copte! Não! Vá! Vá! Nada pode nos impedir! Vamos lá! Sim! Ficou agora! Ficou rápido! Isso é irreconnível! Ficou rápido! Ficou rápido! Se for a gente chegar um pouquinho mais perto do meu Clio nessa champe mais direto. Olha ali que, olha! Ficou ali? Dele o pé! Dele! Ficou! Força! Redoxes! Scarf! Thunderous! Mexa agora! Thunderous! Mexa agora! A linha já está aqui! A linha já está aqui! E aí... Eu tenho que tirar meus guardas da mão! Eu tenho que tirar meus guardas da mão! Não! Eu tenho que tirar meus guardas da mão! O clã ainda está na noite! Corre! 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 Move para atacar! Move para atacar! Move para atacar! Cláudia! Sim! Nano! Atar! Alguém vai me matar! Honra! Ah, não! Conheça! Lá! Arte! Arte bem! Arte bem! Balne! Nunca! Que rapaz! Ataca o acero! Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Eu vou tentar acabar com esses arqueiros do Egípcio. Bandeira do Grifo. Ah, tá vivo ainda, meu matador. Meu também. Aê, caralho. Problema em repouso, caralho. Se quiser tirar uma cidade forte dela, tem pelos grandes ali. Vale muito mais que essa clareira aí. É a hora da clareira. Para a honra da clareira. O que é inimaginável? Deixa eu só upar aqui o cara. Colocar herdeiros de Grimmar, claro, né? Só tem matador nessa jossa. Curo de acertar e veterano. Cara, vou colocar a barbatura para depois a gente pegar a presença reconfortante ou líder inspirador, né? Aqui da reposição. Vou reforçar. Ciclo ainda mais. Ciclo ainda mais. Nomear unidade eu não nomei não, José. É porque fica muito ruim de acompanhar, velho. Porque como minha câmera fica aqui em cima na parte do nome das unidades, você nem vai saber quando a gente está lutando. Eu vou trocar ela sem querer para ver se ela está nomeada. Então, para evitar desapontamento, só deixa heróis, cidade e seu exército. Então, vamos lá. Precisava melhor tudo as coisas de recrutar, velho. Nível 3, aqui no jogo 4. O crescimento aqui vai demorar um pouco. Tá, acho que foi. Então, eu preciso melhorar minha renda urgentemente, cara. O Krynk está vivo. Ele estava ali brigando com o Henk agora há pouco. Matou aqui o restante da facção dele. Só tive que correr agora porque ele está brigando com o Gaffer e ele está machucado. E o outro Krynk é? Mata Gobo. Mata Gobo também acho que está vivo, pelo que eu me lembro. É, está no exército do matador aqui. Exército dos Matadores. Não posso tentar fazer uma arma agora, hein? Nossa, eu preciso ter 200. 200 ou 300, vai demorar. Vamos lá, vamos lá. Provavelmente eles vão atacar ali de novo, Fontes da Vida. Putz, ele já matou muito monstro Arthur. Vamos lá. É. De novo, né? Ah não, foram para outra cidade. Parem imediatamente. Meus cara se perdeu ali atacando essa cidade, cara. Você viu ali? É o Thora que estava voltando ali? Uhum. Seria uma pena essa pirâmide negros de Nagashi declarar essa guerra, né? Seria uma pena essa pirâmide negros de Gostad. Eu sou o Hymn. Eu vou ouvir em você, Cleitão. Vê, quer brigar com a Escolhida Eterna? Vamos brigar com todo mundo, Zane Olha o tanto que vai vir aí, ó Meu Jurel, Zane, o que você tá fazendo comigo? Eu não tô fazendo nada, ele tá fazendo comigo Vamos, vamos junto, não tem problema não Vamos lutar contra o mundo É, esquece esse Zork aqui porque Vou ter que me defender desse maldito agora Eu já joguei bastante Zumboy de Cleitão Só que é aquela coisa, né Quando não tem muito atualização Eu acabo deixando o jogo pra lá por um tempo Pirâmide Negra pode ter invasão também É uma das invasões que tem no começo do jogo Pode ser marca lá E aí, Matheus, boa noite Vamos matar esse desgraçado aqui É, amigos, escurram Cara, se você sair da aura, tá muito sacan... Ai, não sei O arco, mas você tá vendo putaço Morra Morra Pior que eu tenho que começar a pegar dinheiro Porque tá... Tá triste, triste O arco, o Grimnir tá bem bosta, tá Mas eu preciso repolver Anad Preciso trocar essas unidades aqui, velho, mas é muito rolê Vou recontar com esse cara aqui Eu tô em ganho É hora de recolher Vou pegar umas pra mim Deixa eu ver o que eu quero pegar Quebra-ferro, com certeza Quero nossas chamas, com certeza Giro-bombardeiro O cara certo vai fazer um puta de um rolê lá em cima agora Tavam vindo pra cá Pelo menos aqui eu dei uma... Fiz uma contenção Agora eu tenho que ir pra cima aqui Junto com esses caras Torque tá aqui E esses caras aqui embaixo Que são os... Oxi, fogo assado aqui Tá, você acha que vale a pena pegar lá embaixo antes? Cara, eu vou na verdade pegar a clareira da perdição Pra gente pegar um por top aqui O que você acha? Aonde? Vou pegar a clareira da perdição ali em cima Pode ser Eu tô sem nada Na verdade eu tenho que ir pela... Eu não alcanço lá Eu tô sem nada de movimento? É, eu não alcanço ali eles Ah, eu também não É, eu vou pelo... Pelo subterrâneo pra tentar capturar na próxima Pra não ficar tomando... Ah, você fez a mesma coisa, só que ao contrário Entendeu? A mesma coisa, só que ao contrário Tá, certo? Eu não alcanço isso E aqui, meus amigos Torque tá vindo Ok Eu não vou recuperar aqui Eu... Estou no meu caminho Ha, ha Vim 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 Vou atirar, aí dá para pegar quatro quebra-ferros Tá, quatro quebra-ferros Depois eu pego o quarto Vocês, estamos chegando aí já para brigar com o Kugaf daqui a pouco Matar demônio vai ser bacana, vai ser um desafio alto Experimentações, é o meu único mestre Equipa aqui o machado que eu fiz para você do Matador de Dragões E aí um de vocês pode pegar o machado do Matador de Dragões O Sekra lá em cima vai me azedar Você vai? Eu vou deixar só o Gortrink Arthur, porque aí não tem que ficar com o Kugafan toda hora Porque tem muito monstro que ele vai matar Tipo, olha a lista que ele já matou aqui O gigante, velho Quantos que estão pintadinhos No caso, ele só matou um leão e um dragão Mas, daqui a pouco ele vai chegar que nem o Durin Cheio de coisas A lista está faltando A gente não atualiza o Kugafan Seria bom a gente fazer negócio de dinheiro aqui também Inclusive é isso que eu vou fazer aqui Em teoria eu já matei muito mais o que está marcando aqui Matando Mas por algum motivo ele bloqueou de novo Já estou com o atributo de matar sanguinolento e tal Mas sei lá o que deu Se eu tiver se movido pela ira eu tenho aqui Vila flutuante Mas eu estou com o bônus ainda É que eu não sei se é só um negócio no copy Mas de vez em quando desaparece a aba ali do O que tem a deformação na aba do que eu matei Aí depois volta, não sei se ele reseta Mas se o efeito mantém pra mim está ótimo Se eu for fazer exercício temático pro Uber, te faz de máquinas Tá, se eu lembrar disso eu faço Dizem que todas as histórias de fantasia, qual tu acha que é a principal característica dos anões? Não pode faltar, serem baixos Tuche Espero ter ajudado Ah, mas eu acho que eu diria As barbas com os Penteado é muito louco né Tá, é a Krokgar As barbas, a ganância por riquezas, joias Tá meio que eu acho uma massa Já, foram atacar o Sinho Meu Jorels Esse Sinho tem história, velho O cara está sofrendo, não sai daí Tá, eu vou recuar aqui que aqui deu ruim Ih, se duvidar perdi o Sinho Nossa, deu muito ruim Peraí, vou tentar recuar e... Seja que... Tá, não pegaram o Sinho Ainda? Vamos ver Cara, o Sinho ele está muito né Ele vai e volta e volta O cara está rezando até o último O cara juntaram três exércitos nele, cara O cara juntaram três exércitos nele, cara O Ungrim O que que você quer? Acordo comercial comigo agora só, Ungrim Porra Tava esperando meu aval Aí falei que você pagou os impostos aí, foi beleza Entendi Como é que você recusou o imposto de mil lá, mas... Cara, milão é muita coisa Tá no limite aqui Nem vergonha na cara de eu ofertar milão de imposto 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 não, é atributo Tá enfrentando demônios, eu preciso de investimento Confederação É, os caras atacaram lá mesmo Opa, emboscada revelada aonde Sim Tá, vamos ver primeiro o que que você tem aqui, meu amigo As runas foram fechadas No nível 21 Você está fechada, velho É uma vontade de peitar o arco, mas é bem grande, amigos Porém Por que às vezes ele está tão lixo quanto o meu, velho Se eu pegar ele ali agora Se eu pegar ele ali agora Eu posso fazer aqui, ó Emboscar na cara dele Ele está vindo só com um exército Ele está vindo só com um exército, então... Não é problema Muito bem Vem ar, que é um fracassado Tá, vou esperar a tua luta que vai ter a minha daí Não, eu não estou brigando com ele ainda não Eu só embosquei Ah tá, então vou meter porrada nesses caras aqui que eu não aguento mais Eu não aguento mais Focinho? Nossa, me pegaram emboscada, filho Apareceu uma emboscada, mas tinha duas Caralho 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 Isso foi beitado, viu os caras sumindo aí Nem... Cara, os caras... eu vi, apareceu ali, ó Você viu uma emboscada, mas tinha duas É... F Aproveite as visões da areia Lang,開 eie Creat trainer Não acertou Você pode correr por uma parada de recuada e emboscada e tem que salvar o exército. Não, vai exército, você acha que anão corre? Anão não sabe correr não, filho. É, aqui não tem, né? É, ali atrás. O caminho do caralho, velho. Porra, tá mais louco, é mais fácil bater. A gente fica mais perto. Ó, é, o reforço tá vindo pesadão, né? Não tão pesado, só tem um astro gigante de forte. Tá, vamos te passar. Vou te passar este cara. Um matador de arma grande. Um matador gigante, na verdade. Um guerreiro. Um ferronete, um deste. Um deste. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou te dar um canhão. E fechou. Justo. Sim, bora. Pronto para explodir meus inimigos. Canhão eu vou focar no general deles, tá? Porque ele é um tigre. Tá, e a balista também vou focar no general deles. O que que tem de bom aqui, né? Guerreiro esqueleto. Só da guerreiro esqueleto. Só da pancada e fogo, velho. Só da pancada e fogo. Tudo certo. Sim. Vou iniciar, tá? Ok. Cânon! 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 Vagyê! Cânon! Morriar! Move off! Trait the urx! Havar them! Slayers! Yes! Majors! Ironed rings! Target store! No do! Kill urx! Nothing can stop us! Ironed rings! Wormers! Kill urx! Ataque! Kill urx! Kill urx! No do! We are in the right direction! Charge! Break! This will be a good thing! Ironed rings! We are in the right direction! 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 Kill urx! Kill urx! For the Taras and Thor! Go! Kill urx! No! 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 No já transcilikator! No! No! É uma ordem! Para os Ancestores! Atençam-nos! Ataquem os Irks! Dwarf-warriors são destruídos! As clãs se unem! Atençam-se! Vamos começar a atingir! Atençam-se! 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 O que eu tenho? Atençam-se! 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 Sim, sim! As ruas são destruídas! Atençam-se! 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 Nós demandamos sangue! Vamos! Pronto para atingir! Atençam-se! Atençam-se! Para os Ancestores! Atençam-se! Atençam-se! Nós demandamos sangue! Atençam-se! 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 Proibir em sete países! Quando estamos inscrito-se! Atençam-se! 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 Atenção-se! Relaxa-se! e aí o casco o e aí é o 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